Você sabia que na Vila Ega, aqui em Mogi das Cruzes, está acontecendo a exposição de arte Olhar em Gênero de Nerival Rodrigues? A exposição comemora o aniversário de Mogi e traz pinturas famosas pelo Olhar de Nerival. A exposição fica exposta até o dia 15 de outubro. Não percam!